Eita, bom dia, bom dia meu povo. Estamos entrando aqui pelo beca agora. Seu Didi, bom dia. Rapaz, não chegou este bolo ainda não. Já comeu o bolo ainda não? Não comi o bolo ainda. Já está na espera do bolo. Mas se Deus quiser chegar este bolo. E eu cheguei quase na hora do almoço. Rapaz, está faltando mesmo almoço. E a nossa luta é a mesma. E a luta? A nossa luta é a mesma. É a mesma. Maravilha. Seu Didi, parabéns meu querido. Hoje completando o quê? Obrigado. 52 anos. 52 anos. Parabéns meu amigo. Deus lhe abençoe. E você também. O senhor lhe dê muita saúde, muita força. Continua. Continua. Se neste pai aí maravilhoso o senhor é. Não sei se você está se visitando hoje, está bom demais. Não pode deixar de prestigiar os amigos não. É uma data importante como essa. A gente não pode esquecer não. Pode não rapaz. E os pés ainda estão sujos de barro. Na luta. Tudo sujo. Tudo sujo. A luta é isso mesmo. Eu vi ali que as portinhas já estavam sentadas, né? Está bem sentadinho. O rapaz chegou aqui às 12 horas ontem. Essa portinha, a janela. Seu Natal. O seu Gil nem sabia. O seu Gil nem sabia. Foi, nós mandei mensagem para ele vir colocar hoje, né? Aí ele recebeu, aí ele veio hoje. Maravilha. Foi. Graças a Deus ele acertou as portinhas. E ficou bom, né seu Gil? Ficou muito bom. Está fazendo esse acabamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ali pessoal. Para você ver como ficou as portas. A porta e a janela. É um cara muito interessado por a gente. Seu Gil já ia na hora botar, hein? É. Na hora. Seu Gil é um homem da hora mesmo, hein? É. Ele da hora. Pois bora entrar? É. Vamos entrar. Deixa eu beber água que o sol está quente. Ligou já hoje. Agora pouco tempo. Ligou já hoje, foi? Foi agora pouco tempo. A geladeirazinha aí pessoal. Está escura aqui um pouquinho. Não é o meu óculos que está escuro. Liga a lamparina aí meu querido. Por favor, para nós mostrar aqui. Nós mostrar aqui mais de perto. Eita maravilha. Está ligado ela. Pronto. Está aí. Geladeirinha nova. Show de bola. Está gelando direitinho seu Gil? Ligou já hoje, foi? Ah, ligou já hoje, né? Então pronto. Está certo. Se ele quiser, ele vai continuar gelando. É. Vou beber uma aguazinha aqui, mas o seu Didi vai se comemorar. Está com bastante cheio mesmo. Vamos comemorar a gente já está bebendo água e depois nós com o resto mais. E hoje eu quero entregar aqui um presente que veio da dona Zuleika lá da Flórida, né? Ela mandou aí um valor para a gente comprar um presente para o senhor. E eu espero que o senhor goste, tá bom seu Didi? Vamos dar uma olhada. Dê uma olhada aí, para ver se lhe agrada, viu? Nossos amigos aí que assistem aí todos e prestigiando a homenagem aí ao seu aniversário. Dê uma olhada aí, meu querido. Já está me agradando, viu? Já está me agradando? Tá. Aí, dona Cláudia. Pai, uma roupa coisa bonita. Tenha corra. Agora eu deixo ele é um garotão de 18 anos, viu, dona Cláudia? Olha, dona Cláudia. Olha aí. Se todos nós ganhassem o presente desse, era muito bom, né? Isso, né? Olha o short do homem aí agora. O presente desse que eu ganhei, viu? Gostou? Demais. E Deus abençoe essa mulher que mandou para mim, viu? Dona Zuleika lá da Flórida. Sua amiga, é, dos Estados Unidos. Obrigado, essa mulher que mandou nos Estados Unidos, que mandou os presentes para mim. Muito bem. Eu agradeço muito. E olha a blusa aí, se o senhor vai gostar. Estou gostando demais da blusa. Estou gostando demais. Bonita, seu dia. Bonita. Pronto. Bastante bonita, a blusa. Está aí. Aqui não está muito claro que nós estamos na cozinha, né? Mas dá para ver direitinho. Muito bonito. Muito obrigado por todos. Hoje, 52, né? 52 aninhos. É a metade da vida. É que tem o pacote de uma guia de desanqueira. Metade da vida, rapaz. Pronto. E eu ia aturar mais anos de vida. É. Aqui, esse pacotinho. E aqui está o pacote extra, né? Confira aí, meu querido. Quanto é que tem aí, certo? A dona Zuleika, ela mandou aí um valor de 250 reais. Para a gente comprar um presente para o senhor, né? Tenha mais. E aí, vai ter mais aí, seu dia. Porque o senhor lembra que naquele dia que nós entregamos o sofá, né? É, eu lembro. O senhor Humberto Bombardi, a gente ficou lhe devendo 115 reais. Foi. Então, aí está o 115 também que tinha ficado faltando, viu? Da entrega do sofá. Muito obrigado. Ela está fazendo por a gente, né? Isso. Muito obrigado. Muito obrigado por você também que está lutando por a gente. Está na batalha, né? Você e sua esposa. Aí, a dona Zuleika, ela tinha recomendado para a gente comprar um bolinho, né? Comprar um bolo, um refrigerante para a gente fazer. Aí, a dona Zuleika, a gente não comprou o bolo, tá, minha querida? Porque a dona Cláudia falou que à noite ela vai fazer aqui um aniversáriozinho, né? Uma coisa simples mesmo entre a família. É, só uma família. Então, a gente não comprou o bolo porque senão ia comemorar duas vezes, né? Ia ser um bolo de manhã e um bolo à tarde, à noite. A gente fez só um bolo mesmo, né? Para comemorar, né? Aí, o que a gente fez, dona Zuleika? A gente comprou esses presentes, tá, minha querida? Ele representando a senhora aqui neste momento. E o restante do dinheiro a gente vai repassar para que eles possam, né? Comprar mais alguma coisa. Ou salgado, ou a dona Cláudia pagar o bolo, né? Que ela vai comprar à noite. Um refrigerante. Tá certo, dona Zuleika? Mas, de qualquer forma, a senhora vai estar aqui no nosso meio representando também, viu? Nosso meio é representando a gente aqui também. Deus abençoe ela, com a família dela, né? É. Ela tá fazendo tudo por a gente também. Muito obrigado, né? E aqui a cozinha, pessoal, já está tudo branquinho. Seu Didi já deu uma caprichada. Deu a caprichada. Aí. Já foi rebocado, já pintou. Já tá tudo ok ali, já. Bonita. A geladeirazinha que a dona Cláudia ganhou no aniversário já tá funcionando. Graças a Deus. Só alegria, né, dona Cláudia? Só alegria. Ela tá muito surpreendida com a geladeira da dona. Tô tão feliz, que você nem sabe. Pronto. E ela dizendo que eu tenho o maior cuidado com ela. É. Essa geladeira da dona. E o sofá? Ela é pra ter cuidado em mim, não na geladeira, né? E o sofá, ela não tem ciúme, não, do sofá? Não faz animais. Ela tá com ciúme doido. Eu armei uma rede perto dela, do sofá. Ela disse, tira essa rede de perto. Eu acassei os quatro cantos, não achei pra armar a rede. Ela disse, seu Gil, bote um armadão que tal. Como deitado aqui, tá bom. Eu não achei mais cantos de cara. Isso é onda, né? Eu que ele fala, né? Isso aí. Ele fala, né? Mas ela gosta bastante, o sofázinho dela. Tá certo. E é muito bom a gente gostar das coisas que a gente ganha, né? De coração. Quem é a pessoa que dá, de coração. E a gente recebe de coração também. É muito bom. É verdade. É das coisas da gente. Pois pronto. Agora nós vamos ver aqui, pessoal. Vou desafiar o Cedio aqui a vestir aqui o novo, o presente dele, pra nós ver o look do homem aqui, como é que vai ficar, viu? É mesmo. Aguarde aí, que é já que nós voltamos. Pronto, pessoal. Tá aí o look, né? Vestir bem ligeirinho, pra não demorar muito. Pra não demorar muito, né? Vai aí, ó. Tô bem bonitinho. Ficou show de bola, hein? Só não tô cheiroso, mas tô bonitinho. Ah, é. Eu tô tomando, né? Só não tá cheiroso, né? Eu não posso tá cheiroso. É, mas tem problema não, o pessoal não consegue sentir o cheiro mesmo, né? Exatamente. Tem problema não. Pois tá aí, pessoal, viu? Ficou show de bola. Vira aí, seu Didi, dá uma rodada assim aí. Olha aí. Tá perfeito modelo, hein? Só falta aí uma sapatilhazinha aí pra fechar, com chave de ouro. Rapaz, essa mulher vai ficar olhando cada vez mais pra mim, viu? Eu acho que vai tirar mal o jogo, né? Eu acho que vai deixar mal o senhor sair sozinho na rua, não, viu? Rapaz, ela tem que me apanhar. Tem que me apanhar, né? Tem que me apanhar pra eu trouxer o caminho. É, me trouxer o caminho. Mas eu não vou fazer isso pra ela não, porque ela é uma pessoa muito boa. É, tá certo. Brincadeira pra vida dela. Brincadeira, né? É, brincadeira, pessoal. Mas tá aí, pessoal. Ficou bom, né? Se eu digo. Bom demais, graças a Deus. Eu escolhi aí, eu fiquei assim, não, eu vou levar um tamanho mais ou menos, o meu tamanho, ou então um pouquinho maior. Ficou muito bom mesmo. Ficou bacana. Isso aí. Bem bacaninho. Bacana, né? Muito obrigado. Show de bola. Isso aí, dona Zuleika, obrigado, minha querida, viu? Pelo presente que... Muito obrigado pelo presente que você me deu. É. E todo presente a gente recebe de coração. Show de bola. Você me deu de coração também. Parabéns, gente, viu? Parabéns. Deus abençoe. Mais tarde vai ter um refrigerante de bom, né? Deus quiser. A gente tá aguardando. Deus quiser, nós aparece por aqui pra nós prestigiar. Tá bom? Nós vamos fazer as nossas correrias agora. A minha mãe também tá aniversariando hoje, né? A gente vai pra lá porque senão, né, não for no aniversário da mãe já sabe. A gente tem que socorrer, né? É. E tem que participar. E aí, à noite nós damos um pulinho aqui de novo pra nós... Se Deus quiser. Cantar os parabéns pro senhor, tá bom? O senhor tem que ir e voltar, né? É. Ele está aí, meu senhor. Eu quero agradecer esse bolo que o meu pai mandou pra mim. Ele não tá aqui neste momento, mas a esposa dele tá. E Deus abençoe ele e me abençoe. Eu tô inteirando 52 anos. Amém. Ele já durou muitos anos de vida. E nós todos também. Vamos comemorar agora o momento especial aqui. Seu Didi, nosso amigo Célio ali tá ligando. Tá acendendo. É isso aí. Eu tô achando bonita este momento. A gente tem que tirar aqui essa manchinha aqui na... A gente tem que tirar mancho. Dá tinta aqui, né? Pronto. Eu tô todo filmado com a mulher e ainda tem uma ralegria por aqui. Né, senhor? Ralegria. Pronto, senhor Didi. Graças a Deus. Só que não tem ali, ó. Deixa eu mostrar o look aí do senhor aí, senhor Didi. Olha aí. Olha o look do homem aí, bispo. Estou bem arrumadinho mesmo. Chique, hein? Estou bem chique mesmo. Rapaz. Garotinho, trinta e cinco anos aí, viu? Certo. Cadê a madame aí, ó? Olha o estilo da madame aí, pessoal. Marmino. Rapaz. Dona Cláudia só nos trinques aí, ó. Não é. Maravilha. É isso aí. Eu quero agradecer vocês também, aqui no Tassim, pra mostrar pra vocês o Tassim aqui, que é um homem que luta muito por a gente, também. Obrigado. É um homem que luta bem na batalha, mas é um homem de muita fé e coraia. Então é esse pessoal aí do canal também, ó. E quero agradecer o pessoal do canal também. Graças a Deus. E agradecer os abençoeiros que... Tá certo, hein? Tá aqui minha mãe, meu pai também. Minha irmã. Só mais... É? Minha filha toda ali. Tem um bocado aqui se escondendo, né? Boa coisa que eu quero agradecer o Ratinho, o cara muito preparador de fé. Nosso amigo Seu Joaquim. E o Sérgio também, né? E o Sérgio que tá fazendo aqui a manutenção geral da energia, né? Com certeza. E o Lácio que ajuda a gente, porque a gente merece, né? Com certeza. E o Sérgio que é ajudado a trabalhar pra gente, e a gente tem muito realizado. Muito bem. Aqui é o palco da dona Claudine. Não é só tampa, não, mano. Tá quente, tá aí? Tá, pouco quente. Mas dá pra levar. Vamos olhar aí a dona Claudine que fez um caldo aí pro pessoal. É, bolo, é salgado e ainda tem o caldo ainda, viu? Vamos lá. Vamos lá. É. Tá aí, pessoal. O caldo da dona Cláudia. Uma delícia, viu? Já tomei um copo, já vou repetir de novo. Tá de parabéns, viu, dona Cláudia? Obrigada, viu? A senhora é uma cozinheira de mão cheia. A senhora é uma cozinheira de mão cheia. Tá aí. Gostou, Sérgio Guido? Calma. Tô gostando demais. Já chegando no copo, já está esperando os dois. Já está esperando os dois, já. Já está esperando demais do caldo dele. Ela trabalha muito bem com os caldo dele. Com certeza, é. E graças a Deus fez um pacote que aí. Tá. Muito bem, dona Cláudia. Tchau.